Olá, eu sou a Ananeri Morandi, tô aqui de novo, mas hoje pra ensinar uma bonequinha de pano porta-papel higiênico. Bem, essa boneca, ela está bombando nas redes sociais, então, eu vou ensinar para que vocês conheçam, né? Ela pode ser feita em tecido, tem professora que já ensinou em EVA, mas eu vou estar aqui ensinando em tecido, tá ok? Essa bonequinha aqui. Então, o que que você precisa? Primeiro, você vai precisar dos moldes, as pernas, os braços, tudo no molde fala direitinho quantas vezes é pra cortar, a roupa, que aqui é a bermudinha dela, né? O corpo, também duas vezes, os pés, a cabeça, esse roupão, deixa eu tirar aqui, pra que vocês possam visualizar, a parte de trás. Então, aqui, olha, é, na verdade, é o tecido dobrado, é a parte de trás. Essa daqui é a parte da frente, então, são cortadas duas. Essa daqui é a toca dela, toquinha, né? Também uma parte só, mas o tecido que você vai cortar duas vezes pra costurar, vou mostrar depois. E aqui é a parte de cima da pantufa. Esse daqui é o molde da gola, da gola, que também é o tecido dobrado aqui, eu vou mostrar pra vocês entenderem. Vou começar mostrando como que você risca as pernas. Então, você vai pegar um tecido, esse, essa boneca eu fiz no tecido algodão cru, ele precisa, essa boneca precisa de uma estrutura, ou seja, um tecido que suporte pra ela ficar sentadinha assim. Então, ela não tem nenhum arame, esse modelo não tem nenhum arame por dentro, você vai encontrar na internet, alguns que tem arame, né, que tem um suporte atrás pra segurar, essa não necessita disso. Então, simplesmente, você pegar o tecido, riscar, né, e costurar. Tá? Vendo aqui, já costurei na marca do risco, o rostinho também, a mesma carinha, né? Mesma coisa. Então, você risca, né, costura em cima do risco, então, esse molde é pra você costurar em cima do risco, certo? Isso aqui é uma coisa que vocês já sabem, né? Só riscar o tecido do corpo e o tecido da roupinha, que agora que eu vou mostrar. Então, esse daqui é o corpo que eu já virei. Então, depois de costurar, vocês vão virar. Antes disso, eu gosto de cortar com essa tesoura zigue-zague, porque ela já expande um pouco o tecido, ou seja, na hora de você virar, já não fica aquelas marquinhas, né? Já melhora um pouco, porque esse é um tecido mais encorpado. Mas, mesmo assim, eu gosto de picotar antes de virar. Então, você picota, cuidado pra não chegar na costura, certo? Vai picotando em toda a volta, principalmente nas partes arredondadas. Depois, você usa um palito, um rachi, vai virando a peça. Tá? Então, você pega aqui, ó, a abertura. Tá vendo que aqui o molde já tem o risco da abertura pra você não costurar aqui. E aí, você vira a peça. Depois que você virar toda a peça... Eu gosto de vincar assim, ó, antes de passar. Por isso que você tem que costurar muito bem e vai vincando assim, ó. E depois, você passa todas as partes. Bom, aqui na perna tem um porém. Você vai costurar em cima do risco, como qualquer outra peça. Porém, aqui, você, depois de ter costurado as duas partes, a perna inteira, você vai unir essas duas costuras, assim, ó. Unir essa, vai de cá. E passa uma costura aqui. Porque aí, depois, o pé vai ficar um pezinho certinho, assim. Quando você virar e encher, ele vai ficar com a perna da boneca. Que depois eu vou mostrar, tá ok? Esse roupão, ele é todo forrado. Aqui, são a parte da frente do roupão. Que eu cortei dobrado. Agora, eu abri, ó. Então, você pega aqui o risco da parte da frente, o molde, risca, tá vendo? No tecido dobrado, atualhado, no caso. Dobrado, essas duas aqui são a parte da frente do roupão. Esse daqui é a parte de trás do roupão. No tecido atualhado. Que, lembra que eu mostrei que o molde, ele, aqui era o tecido dobrado? Então, o que que eu quis dizer com isso? Você pega o tecido, dobra, vem com o molde aqui, ó. Então, aqui, tá vendo? Não é aberto. Tá dobrado. E você risca e reserva em todas as partes. Então, ele vai ter no atualhado o roupão, aqui a calcinha. A calcinha também é dobrada aqui. O molde é assim, mas o tecido aqui, ó, tá dobrado, certo? Aí, você vem, risca no molde duas vezes. São duas pernas, certo? Reserva. Aqui, a toalhinha da cabeça, né? Aqui, você também, duas vezes, ó, duas partes. Normal. Reservou. Aqui, o que mais é que eu gostaria de mostrar? Por quê? Porque esse molde, ele é assim, ó. Porém, aqui, também, o tecido é dobrado. Então, você risca assim. E todo ele vai ter uma parte em tecido atualhado e em tecido de algodão. Ele tem um forro, como vocês podem ver aqui, tá vendo? Ele é todo forrado, a roupinha, toda forrada. Eu vou depois tirar da boneca, pra vocês verem melhor. Mas, agora, eu vou mostrar isso aqui. Esse é o mesmo molde daqui, por quê? Porque a gola é forrada. Então, nós vamos passar a costura aqui, ó. Certo? E depois, prender no roupão. Eu vou mostrar daqui a pouco. Então, como que vai ser isso? Seguinte, ele é todo forrado. Então, primeiro você costura uma parte, depois outra. Ó, aqui tá solto. Você costura a parte do tecido. Costura no risco. Normal, fácil. Costurou, ó. Eu já gosto de virar. Porque quando você for vestir a boneca, já tá aqui costuradinho, né? E a mesma coisa eu fiz aqui, tá vendo? Já costurei aqui. A parte da gola é o seguinte. Nós vamos virar a gola depois de costurada, como eu já disse, ó. Costura aqui. Vira, põe para o direito. E aí, você vai unir tecido de algodão com tecido de algodão. E aqui, você vai passar uma costura primeiro aqui, ó. Pra ficar mais fácil. Você vai vir, vai costurar a gola primeiro aqui no tecido de algodão. Tá? Alfineta direitinho. Depois que você fizer isso, você vai unir essa parte que é o atualhado. Como que você vai fazer isso? Você vai pegar aqui, ó. Porque tá direito com direito. Tá vendo que já tá costurado? Ó, você já costurou aqui. Tá todo costuradinho. Aí, no caso, você já costurou a gola. Ó, ok. Você vai vir aqui e vai alfinetar. Aí, você já tá costurado aqui, tá? E você vai costurar toda essa parte uma na outra. Ó, essa com essa. Vai costurar toda assim, ó. Vai deixar aqui um espaço pra você virar a peça. Então, ela vai ficar. Depois de virada... Aqui, deixa eu pegar a boneca aqui pra gente ver. Depois que eu costurei toda essa peça aqui, ó. Pelo avesso. Deixei aqui um espaço pra poder virar. Como eu já havia falado. Costuro tudo. Aí, você vai e vira. Desvira aqui por baixo. Então, ela vai vir toda para o direito. E vai ficar assim. Olha como ela é toda forradinha. Ó. Entendeu? Ela vai ficar toda costurada pro lado de cá. Assim. Então, ela é um pouquinho mais complicada. Mas dá um charme. Porque, olha, a peça toda virada você consegue ver. Né? Que tem todo um forro. Toda bem acabadinha. Aqui foi onde eu virei. Que deu um ponto à mão. Não dá nem pra ver. Aqui foi costurada à mão. Foi onde eu virei a peça. Costura ela toda pelo avesso. Depois vira. E vai ficar assim. Entendeu? A bermudinha. Lembra que eu ensinei que são duas partes. Né? Que você riscou. Riscou aqui, ó. E o tecido era dobrado. Não era cortado aqui. Só dobrar o tecido. Riscou duas partes. Certo? Então, o que você vai fazer? Primeira coisa que você vai fazer é costurar aqui. Na perna. Eu já vou e faço a viradinha aqui, ó. Já viro logo. Que aí você já faz a barra, né? Costura aqui. E costura aqui. Costurou aqui. E esse lado também. O que que eu faço? Eu pego e boto uma dentro da outra. E costuro aqui no gavião. Costuro aqui no gavião. E aí, eu já desviro. Olha. E aqui já tá a bermudinha. Aqui você passa uma costura. Coloca um elástico dentro. E veste na boneca. Ela fica assim. Certo? Então, vamos colocar. Vamos vestir a menina. Aqui o roupão, eu deixei assim, porque eu queria mostrar pra vocês. Aqui, tanto vocês podem botar um botão, como podem botar uma fitinha, dar um laço. Eu vou optar pela fitinha, eu acho mais bonito. Porém, cada um faz do seu jeito. A pantufa no molde tá uma parte de manta, uma parte de atualhado, uma parte de tecido, uma parte de manta para a sola. O que que você vai fazer primeiro? Ah, aqui, a parte de cima da pantufa, essa que fica a parte superior do pé, você vai fazer a mesma coisa, que é esse molde aqui, ó. Aqui. Também é uma parte de tecido atualhado, outra de tecido de algodão e outra de manta, ó. E o que que você vai fazer primeiro? Você vai costurar aqui, como eu fiz. Primeiro, você costura aqui, as três partes juntas. Então, depois que você costurou aqui, você dobra e vai colocar ela assim, posiciona assim. Porque quando você virar, ó, vai ficar tecido com tecido, atualhado com atualhado. Então, é, a posição é manta, tecido, atualhado, e esse atualhado vem por cima. Aí, você vai costurar aqui, em volta todinho, porque aí você já vai pegar essa parte de cima do pé. Então, costurou aqui tudinho, ó, vai ficar assim, tá vendo? Olha, toda costurada, ó. Certo? Aí, você vai abrir aqui, pra você virar a pantufa. Aí, você pensa assim, ah, ficou errado, e o buraco ficou pra fora. Não. Você vem aqui, ó, e vira mais uma vez. Aí, ela fica assim. Toda viradinha, como ficou essa aqui. Certo? Você, aí, olha como que é o pezinho, quando eu falei da costura do pé. Tá vendo? Quando você, quando eu ensinei aqui a vocês, que era pra unir nessa parte aqui do pé. Pra unir costura com costura. Passou essa costura aqui. Quando você vira a peça, fica assim. Um pezinho perfeito. Aí, ela está toda prontinha. A roupa da boneca tá toda prontinha. E a boneca é muito fácil fazer também. Porque depois que você tem o molde, encheu todas as partes... Você faz, pinta uma carinha. Carinha, você pode fazer de maneiras. Nós temos bonecas feitas com um molde vazado, que é o extensio. Essa boquinha mesmo foi feita com extensio. Eu fiz uma mistura. Fiz a mistura do extensio com a pintura mão livre. Que eu quis um olho assim. Então, depois que você fez toda a roupa, virou as peças do corpo da boneca, encheu, né? Você pintou a carinha, encheu a carinha. Aí, agora, você vai fazer o cabelo da boneca. Como eu te falei, esse cabelo canecalon, ele vem assim, rolinho, ó. Que você puxa. Então, ó. Faz isso aqui, ó. E vai depender da quantidade que você quer de cabelo pra boneca. Essa boneca não tem muito cabelo. Por quê? Vem a toquinha e depois cobre aqui atrás. Você, depois que fechou a cabecinha aqui, aquela parte que estava aberto, abertura pra enchimento. Você pega aqui o canecalon. Já deu as voltas. E costura. Tanto você pode costurar, como você pode também passar cola quente, tá? Aí, depende. Eu boto cola quente quando é muito cabelo. Como essa boneca aqui. Como é muito cabelo, então, eu botei... Eu prendi com cola quente. Essa daqui é pouquinho, prendeu. Já ficou bom. Aí, agora... Você vai colocar a touca. Então, a touca tem um esqueminha aqui. O esqueminha é... Tá vendo aqui atrás do pescoço? Depois que você costurou o pescoço na cabeça, você vai costurar primeiro o pescoço, a cabeça ao pescoço. Costurou. Aí, você vem com a touquinha, pega e vai dando os pontinhos. Eu deixei até esse aqui pra vocês verem, ó. Eu dei pontinhos. Fui dando pontinhos. Tá vendo? Aqui na frente também. Você... Depois que tá lá no pescoço. Você vai... Dá os pontinhos. E depois, você só dá uma voltinha. Aqui assim, ó. E também, bota... Dá uns pontinhos aqui com agulha simples. Muito simples. Ela vai ficar assim. Aí, você faz um charmezinho. Bota um brinco, bota uma pérola. Tá vendo? Fica assim. Essa é uma outra versão dessa boneca. Que me encomendaram essa aqui bem fashion, né? Então, você vê o cabelo é sintético, aquele canecalon que você compra em tubinhos. Eu vou mostrar já já pra vocês. E essa aqui, você pode tanto colocar no banheiro, como você pode botar num quarto. Pode botar aqui uma caixinha pra bijuteria. Você pode botar aqui uma caixinha de lenço umedecido. Então, criatividade, né? Essa foi pedida, sim. Bem fashion, né? E eu quis fazer a pintura toda à mão. O rostinho dela todo pintado à mão. Tá vendo? É um pouquinho mais difícil, mas eu também tenho uma forma que eu ensino. No que você tem um molde feito no papel, que risca, mas precisa encher primeiro a cabeça. Mas isso aqui já é uma outra versão. Certo? E essa daqui também é uma bonequinha, ó. Que ela é mais fácil. Você pode botar uma miçanguinha. Uma boquinha bordada. Então, tem N maneiras de fazer. Vai depender de como você quer a sua boneca. Pode ser feita no tecido de algodão. Pode ser feita a malha. Essa aqui já fica em pé. Então, você tem uma estrutura diferente. Cada boneca tem uma estrutura diferente. Mas, no fundo, você aprendendo o básico. Você aprendendo como que enche, como costura. Aí, você vai em frente, vai criando. Ah, Ana, eu quero uma boneca que deita, fique só deitada. Que não sente. Que você precisa de... Ela seja toda molinha. Vamos fazer. Eu quero uma que fique em pé também. Como eu disse, no meu curso tem várias bonecas diferentes, né? Que você pode estar usando sua criatividade. Então, eu ensino também feltro, bichos de pelúcia. Você pode vir que você vai gostar. Eu apresento o meu curso nas quartas-feiras, a partir das 13 horas. E aos sábados, às 14 horas. Certo? Venha conferir. Tchau. 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 Tchau.